E aí, pessoal, tudo bem? Veja bem, estou aqui para esclarecer as maldades que já começaram a surgir com a perda, infelizmente, a morte tão precoce da nossa querida Marília Mendonça. Veja bem, vocês lembram que quando nós perdemos o nosso querido e saudoso Cristiano Araújo, vocês lembram o quanto de maldades que surgiram com a perda do nosso querido Cristiano Araújo, inclusive aquele tal de Zeca Camargo falou um bocado de asneiras sobre a comoção que causou a morte do Cristiano Araújo. Vocês lembram, né? Veja bem, vocês já repararam que todas as vezes que um cantor famoso, infelizmente, vem nos deixar, infelizmente morre, sempre tem os amargurados, os rancentos para falar assim. É, não sei por que as pessoas ficam chorando. Se fosse um pobre, ninguém chorava. Se fosse um pobre, ninguém comentava. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. O fã se comove, o público chora quando uma cantora igual a Marília Mendonça morre. Não é por causa de riqueza, não. Larga de ser pobre espiritual. Você que pensa nisso, você é um pobre espiritual. O público se comove não é por causa da riqueza da cantora, não. Até porque tem muitos ricos por aí que morrem e ninguém se comove, ninguém nem fica sabendo. O que tem de rico que morre, só chora ali os familiares e os amigos mais próximos. O que causa comoção no público quando uma cantora igual a Marília Mendonça vem a falecer, é porque quando uma cantora igual a Marília Mendonça faz o sucesso que fez e faz, essa cantora passa a fazer parte literalmente da vida dos fãs. A sensação de perda para um fã, quando perde uma cantora igual a Marília Mendonça, é a mesma coisa de ter perdido um familiar próximo. Porque às vezes nós perdemos familiares distantes, aqueles familiares que a gente nem tem tanto contato, que a gente sente, é claro. Mas às vezes a comoção da perda de um ídolo, de uma cantora, de alguém que a gente é fã, chega a ser até mais forte do que quando perdemos aqueles familiares que às vezes a gente nem tem contato. Porque, como já falei, o ídolo passa a fazer parte literalmente da vida do fã, daquele fã que acompanha, daquele fã que acorda cedo e já vai lá na rede social ver coisas sobre a cantora, sobre o cantor. Então gente, o que tem de gente da mente podre, digamos assim, sabe? A gente vê tanta coisa, a menina infelizmente nos deixou ontem, já está surgindo tanta coisa, sabe? Gente, pessoas amarguradas, né? Vocês lembram? É que muitos de vocês não vão lembrar, mas quando o nosso querido e saudoso Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, quando ele veio nos deixar, infelizmente, em 1998, vocês lembram que isso saiu em todos os jornais na época? Saiu em todos os jornais esse episódio que aconteceu. O coveiro chorou copiosamente, chorou muito, quando ele estava ali colocando ali o corpo do Leandro dentro da cova ali. Então, o coveiro chorou, quando ele estava ali sepultando o nosso querido e saudoso Leandro. Eu te pergunto, o coveiro não era parente dele, do Leandro, mas com certeza, quando ele estava ali sepultando o Leandro, com certeza passou muitas coisas pela cabeça dele. Talvez, talvez, ele lembrou das vezes que ele paquerou, paquerou ouvindo o Leandro e o Leonardo. Das vezes que ele até namorou ouvindo o Leandro e o Leonardo. Dos fins de tarde, né, vai ver, chega em casa de serviço cansado, liga o rádio, ouve o Leandro e o Leonardo. Então, gente, respeite isso, respeite isso, tá? Larga de ser amargurado, certo? Tem gente que fala assim, ah, eu vi alguém falar assim, comentou aqui no canal, alguém falou assim, eu que não vou chorar por Marília Mendonça, ela nem sabia que eu existia, que eu existo. Gente, como é que uma pessoa, uma cantora igual a Marília Mendonça, com milhões e milhões de fãs, vai ter que saber que todos os fãs, né, memorizar todos os fãs, nem como. Então, isso não é porque a pessoa é arrogante ou coisa nesse sentido, apesar que eu não conhecia a Marília Mendonça pessoalmente. Inclusive, eu já falei aqui no canal que, já me perguntaram, Fábio, por que você nunca criticou a Marília Mendonça? Ela é da nova geração, porque quem me conhece sabe que eu já fiz várias críticas aqui sobre cantores da nova geração. E me perguntaram, por que você nunca criticou a Marília Mendonça? Uns cinco dias atrás, alguém me perguntou isso, por que eu nunca critiquei a Marília Mendonça? Mais de mil e trezentos vídeos que eu já fiz, nunca fiz uma crítica a Marília Mendonça. E eu já critiquei várias cantoras da safra dela. Em meu lugar, por que eu respeito, sempre respeitei muito a Marília Mendonça, apesar de eu não curtir o tipo de música que ela canta, que ela cantava, mas sempre achei ela uma excelente cantora, né? Não cantava gritando, tá? Vocês sabem que eu tenho birra com as cantoreadas que gritam por aí. Sempre achei a voz dela, por ser grave, uma voz mais grave, sempre achei uma voz mais agradável de ouvir. O que eu não gosto das músicas da Marília Mendonça é os temas das músicas da Marília Mendonça. E por serem muito parecidos, ela embarcou, e isso consagrou ela, o negócio da sua fé. Outra coisa que eu notei é o seguinte, é claro que quando morre um cantor famoso, uma cantora famosa igual a Marília Mendonça, evidentemente que toda a mídia vai comentar, né? Os canais de televisão convencional, aqui na internet, aqui no YouTube, todo mundo vai comentar. Todos os canais comentando sobre a morte da Marília Mendonça. Eu vim aqui no canal, é claro, vim comentar. Mas só para você ver, tudo tem gente que gosta de me implicar, né? Uns haters que a gente tem que ter dó. Aí quando eu comento, todo mundo comentando, todo mundo comentando, toda a mídia em geral comentando, todos os canais, né? Os meus colegas aí do YouTube, todo mundo comentando. Quando eu vim aqui no canal, eu comentei, ah, tá querendo tirar proveito, né? Da situação, tá querendo crescer o canal, tá querendo crescer o canal em cima da desgraça a ler. Queria me olhando a sua cara, cara, você que fala isso. Não preciso disso. O meu canal, graças a Deus, já cresceu há muito tempo. Aí se a gente não comenta o assunto, aí começa a cobrar. Ué, você não vai falar nada. Você não vai comentar nada. Marília Mendonça morreu, você não vai falar nada. Aí se a gente comenta, aí vem o Zorinha Seca, né? O Zorinha Seca, invejosos. É, querendo tirar proveito. Querendo destacar, cara. Eu estou aqui, não estou precisando de... Não preciso de diretor aqui, tá? Eu deixo que eu sei como conduzir meu trabalho aqui, tá bom? Gente, um abraço a todos vocês. Obrigado de coração pelo carinho, tá? Vocês sabem que eu sou sincero. Eu falo o que eu penso. O que eu penso é isso aí mesmo que eu falei, tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Proteja a todos vocês. Vocês daí e a gente daqui, tá bom? Tamo junto. Se a vida começa e termina pra todos, então ninguém é melhor que ninguém. Meu irmão, deixa eu abraçar você e por favor me abrace também.